Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala novamente é o seu amigo Gastro Games, estamos aqui com mais uma continuação do jogo de Fortnite aí pra vocês. Estamos fazendo uma missão importante aqui, missão semanal, que é uma importante, a gente tem que desmontar e fazer um giro de 60 graus, é isso? Não sei, deixa eu ver se é. Pular, como é pular e desmontar? Ah, pular no ar. Não é fácil, vamos ver se a gente consegue fazer, vamo lá. A gente tem que correr. Mano... Você tá ganhando granada que não é isso. Tem bonita, tem bonita, tem bonita. Messito, acho que eu não consegui fazer essa missão não, viu? Pera aí. Por que não? Mano, eu tô tentando dar um giro de 360 graus pulando do... Aumenta sua sensibilidade pra tentar fazer. Como é que ajuda? Ah, vou ok. O pessoal vai entender como que faz e... E já era aí mesmo. O meu eu consigo chegar quase perto dos 360 metros, girando. Mas não... Oxe, eu fiz, eu consegui, mãe, não contou? Mano, eu virei, eu quebrei meu pescoço. Eu também, eu virei meu corpo todinho aqui, mas no tempo não foi, velho. Vamo pular dessa montanha aqui, vamo ver esse bairro. Tá, eu tô com três gordão, vem aqui, Hunter. E é isso aí, pessoal. Vem entendendo que a gente tem que fazer. Então é isso aí, um abração a todo mundo, até a próxima. Fica, Deus, e eu fui. Ah, mano...